Então a gente vai falar sobre ciência e tecnologia? Vamos falar, porque isso é muito importante. Mas fundamental mesmo a gente falar sobre o paciente. Ouvir o que ele tem a dizer, saber como explica a ciência na prática clínica. Então, para isso, a Nutrologia não é só um congresso online. A Nutrowic é um movimento, um movimento topaganda. Ainda não está pago quando você sai da academia. Aliás, quando o treino termina e você sai da academia, a academia ainda não saiu de dentro de você. Porque ainda falta comer e descansar para o organismo poder reagir, para a fisiologia poder funcionar. Então, sobre fisiologia e como ajustar e orientar essa fisiologia no dia a dia da semana dos nossos pacientes, é que a gente vai ter a Nutrowic. O que é a adaptação metabólica? É um processo que acaba desacelerando o nosso gasto energético e aumentar a nossa ingesta calórica. Essa tecnologia multifrequencial segmentada, ela inclui a utilização de eletrodos de contato, sendo que são oito. Por volta de 14% dos casos de câncer em homens são secundários à dieta, sedentarismo e uso excessivo de álcool. Muito importante o paciente saber também que se ele faz atividade física, a diminuição desse cansaço é maior. A obesidade aumenta o risco de mortalidade, diminui a sobrevida e aumenta o risco de ele ter recidiva e até um segundo câncer. Eu acho que o que ficou muito claro para mim aqui, o que vocês falaram, é que a gente tem que criar rotinas no nosso dia a dia. Quando a gente cria rotina, a gente acaba que nasce um hábito. O que acontece quando você tem suspense, quando você tem medo, isso acaba muitas vezes atrapalhando o seu sono. A verdade é que a circunferência abdominal é o maior fator preditor dos distúrbios do sono. A melatonina é bom ou ela pode atrapalhar o sono também? Qual é o grande papel dela? A melatonina é um cronorregulador. Ela sincroniza o nosso ciclo de dormir e acordar com o ciclo do planeta, de claro e escuro. Costumo dizer sempre que você não é o que você come, você é o que você faz com o que você come. Quais são as diferenças entre o homem e as mulheres? O que acontece durante a vida das mulheres? Falando sobre músculo, falando sobre alteração hormonal. Olhando para a idade entre 40 e 44 anos, a gente nota a densitometria óssea aqui, mas não nota uma avaliação de composição. Como é que funciona então o metabolismo geral feminino? Isso pré-menopausa, tá? A mulher precisa menos a gordura em termos basais, armazenamento pós-strandial é diferente, ela armazena muito mais gordura subcutânea. A gente chegou a mais de 1.200 médicos de todo o Brasil. A gente está no meio de uma pandemia, isso trouxe muita coisa ruim, mas a gente tem que celebrar as coisas boas também. Então a coisa boa é que a tecnologia permitiu que a gente tivesse muito mais interação até do que num evento ao vivo. E interação, estar conectado, estar podendo ouvir e debater é muito importante, desde que a gente tenha respeito. E sobre obesidade, interação e respeito, a gente precisa falar agora. Nada vai nos parar com essa luta contra a obesidade, porque o nutrólogo precisa entender de obesidade, mas principalmente precisa entender de paciente. Se você não é nutrólogo, principalmente você precisa respeitar a obesidade. Mas quando a gente fala de obesidade, a gente tem que estar todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo podendo debater e se ouvindo com respeito. Quando você não faz nada, qualquer coisa que você fizer é lucro. Em contrapartida, quando você deixa de fazer, em duas semanas ele atrofia. Então, nesse aspecto, a bem-pedância é excelente para colocar essa posição para o paciente. E sem dúvida o liraglutide é um excelente fármaco, porque ele é um fármaco que só vai agir no sistema nervoso central via GLP-1, induzindo saciedade. A gente aprende muito quando a gente constrói junto, então a Nutrologia não tem dono, ela é de todos nós que formos lutar por ela. Então, junto, a gente vai ser, sem dúvida, uma especialidade mais forte. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a confiança dos patrocinadores, a Novo Nordic, a Nestlé, a Autoboni e a Pure Encapsulations. Muito obrigado por ter permitido que a gente desenvolvesse essa ferramenta tecnológica para estar todo mundo junto. Então, vamos para frente, porque quem luta por aquilo que acredita, não envelhece. Boa noite e espera no 3-4.